Olá, tudo bem? Sou o Paulo do Canal do Músico e estou aqui para o Minuto do Acordo. Então já deixa o like, já se inscreve no canal e vamos ao acorde. O nosso acorde de hoje então ele é o Ré Maior, tá? É o segundo acorde da nossa playlist de Minuto do Acorde. Então o Ré Maior consiste no primeiro dedo, na terceira corda, na segunda casa. O segundo dedo na primeira corda da segunda casa. E o terceiro dedo na segunda corda da terceira casa, com o baixo na quarta casa. Então temos o acorde de Ré Maior. Lembrando que sempre se você for dedilhar ou fazer o ritmo, o acorde começa na quarta corda. Tá certo? Então até mais, até a próxima aula.